Hoje eu tô ganhando tudo Enquanto tá virando o mundo Sou mais um louco que não para não Que tá na pressão, no corre do mundão Às vezes fico mudo Me vendo dominar o mundo É que se pra tu querer é na tensão E o preço da ambição é tá com a solidão Me julga como você quiser Só não desacredita não Me julga como você quiser Só não desacredita não Hoje eu tô ganhando tudo Enquanto tá virando o mundo Sou mais um louco que não para não Que tá na pressão, no corre do mundão Às vezes fico mudo Me vendo dominar o mundo É que se pra tu querer é na tensão E o preço da ambição é tá com a solidão Me julga como você quiser Só não desacredita não É que nós vem de baixo pra subir Rudei muito suor pra chegar no topo Tem mais de uma dezena Que me vê como problema Só não desacredita não Não fica com medo não fi E nem tenta me atrasar man Vai reclamar com Deus que o primeiro lugar é meu Hoje eu tô ganhando tudo Enquanto tá virando o mundo Sou mais um louco que não para não Que tá na pressão, no corre do mundão Às vezes fico mudo Me vendo dominar o mundo É que se pra tu querer é na tensão E o preço da ambição é tá com a solidão Me julga como você quiser Só não desacredita não Me julga como você quiser Só não desacredita não No, não, 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 não Então não desacredita não Eu não dois te ver com a solidão Muito bom